A Biblioteca Pública de Xaxim recebeu doações de livros de uma empresa xaxinense que serão disponibilizados à comunidade. Olá, eu sou o João Vítor Araújo, jornalista do canal Ideal, e trago essa informação para o nosso direto da redação, com oferecimento de ferragem xaxerê, do pis ao teto e seu negócio concreto. A Biblioteca Pública Desembagador Alves Pedrosa recebeu 150 livros de uma indústria xaxiense. A doação faz parte do projeto social Nossa Biblioteca, que visa incentivar o hábito da leitura. Os livros já estão disponíveis à comunidade, na biblioteca que fica localizada junto ao Centro Profissionalizante Fábrica de Campeões, em frente ao Hospital Frei Bruno. A biblioteca atende ao público de segunda a sexta, das 13h às 17h. E esse foi mais um Direto da Redação, trazendo informações para você. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti